olá povo amigo olha onde casal na estrada está hoje hoje nós somos aqui no parque estadual barra do turvo no município de barra do turvo esse é um videozinho extra que a gente está fazendo né para agradecer aos inscritos do nosso canal que já chegamos a 800 inscritos pedir para você que ainda não é inscrito se inscrever no nosso canal para você que já é inscrito compartilhar nossos vídeos para que casal na estrada consiga fazer belas imagens assim para vocês mostrar nossas maravilhas aqui do vale do ribeira as nossas montanhas nossos vales as nossas cachoeira os nossos rios aí ó ali a negona a baixinha hoje não tá hoje eu tô fazendo um pequeno trabalho aqui no Paraná e a baixinha não pode vir mas fica aí a dica ó e se inscreva no canal lá casal na estrada no youtube ajuda o casal na estrada fazer belas imagens para vocês esse aqui é o município de barra do turvo olha que visão maravilhosa que tem daqui de cima né então vale do ribeiro é um lugar muito bonito muito bonito mesmo e precisa alguém divulgar então eu venho para você pedir que não é inscrito se inscreva nesse canal deixa seu joinha compartilha os vídeos que a gente posta para que para que a gente possa crescer e continuar mostrando essas maravilhas para vocês então esse é um videozinho extra né coisa rápida só mesmo para pedir para vocês que ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal canal quem curte natureza quem curte rio cachoeira belas paisagens vai se identificar muito com casal na estrada então deixa seu like curte o canal né compartilha nas suas redes sociais a gente tem instagram também casal na estrada lá tem belas fotos e vamos continuar seguindo por aí fazendo um abraço bem belas demais mas desde já agradeço e obrigado a povo obrigado povo